Este é um comunicado para homens e mulheres de 16 a 69 anos que estão acima de 50 quilos. Procuramos pessoas como vocês para atos de solidariedade. Fornecemos esperança para momentos em que se pede socorro. Temos oportunidades para quem quer salvar vidas. Cada doador ajuda a quatro pessoas. Agende pelo 0800 979 6049. O médico passou, deu alta. Vamos para casa. Obrigado. Obrigado.